Presidente Jair Bolsonaro sanciona orçamento deste ano com projeção menor do saldo negativo. O OMS acredita que a emergência da Covid pode acabar este ano. Continua dificuldade para o brasileiro fazer teste para saber se está com a doença. Durante a pandemia o número de moradores de rua aumentou mais de 30% em São Paulo. FUNAI cria programa de proteção à comunidade e aos territórios indígenas. Cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, contratou indígenas do Mato Grosso do Sul para ajudar na colheita de maçã. Em Santa Catarina a população enfrenta a sensação térmica de quase 50 graus há vários dias. E no Dia Internacional da Educação, ONU pede que o mundo faça valer os compromissos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O número de novos casos conhecidos de Covid-19 notificados na cidade de São Paulo bateu recorde no último dia 13 e superou o pico da pandemia de março do ano passado. Mas além do rápido avanço da variante Ômicron, a diminuição da oferta de testes que funcionam como uma prevenção da doença está preocupando cada vez mais os brasileiros. Logo ao chegar no atendimento da UBS Ama da Santa Cecília, nos deparamos com dúvidas. Por exemplo, ela não é gestante, ela não tem doença diabética, com comodidade, ela não é da saúde, não é de rua e ela tomou já três horas. Então não é. A gente planta no médico, aí vai ficar primeiro dele e não faz avaliação. Em nota, a Secretaria Municipal de São Paulo diz que as unidades vêm realizando cerca de 50 mil atendimentos por dia. E por isso, o diagnóstico tanto para a Covid-19 quanto para a síndrome gripal tem sido feito de forma clínica, seguindo recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde. Enquanto 88% dos laboratórios privados do estado de São Paulo dizem sofrer na aquisição de testes para o Covid-19, a rede municipal diz que não tem esse problema. Há testes disponíveis. E mais, estão sendo comprados um milhão de testes com previsão para os próximos dias. Mas para quem procura atendimento já com os sintomas, como o Maurício, as dúvidas, mesmo após consulta clínica, permaneceram. Comecei a passar mal, vim trabalhar, comecei a passar mal, comecei a ficar com muita falta de ar. E me orientaram para que eu fosse ao posto para fazer o teste, para ver se eu não estava com Covid-19. Nesse meio tempo que eu estive lá, eu vi três pessoas indo embora sem fazer o teste. Para evitar a doença, os principais cuidados continuam os mesmos. Evite aglomerações, mantenha as mãos higienizadas e use máscara. O Ministério da Saúde prepara para amanhã a entrega dos dados sobre o teste da Covid-19 que as pessoas podem fazer em casa. A expectativa é que pouco depois, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a venda do autoteste nas farmácias. Depois de receber o pedido, a Anvisa adiou a decisão na semana passada, pedindo detalhes sobre o esquema, como vai funcionar e ser fiscalizado. O Brasil recebeu hoje o terceiro lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. A remessa, com mais de 1,8 milhão de doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com esse lote, a Pfizer chegou a um total de 4,3 milhões de doses pediátricas entregues ao Brasil em janeiro. Os primeiros envios aconteceram nos dias 13 e 16, com 1,2 milhão de doses em cada um. Essa nova remessa de vacinas estava prevista para chegar apenas na quinta-feira, mas foi antecipada. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 20,5 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, que devem ser contempladas pela vacinação. O acordo entre o governo federal e a farmacêutica prevê um total de 100 milhões de doses ao Brasil ao longo de 2022. O Ministério da Saúde ainda tem a opção de aumentar o número de doses previstas em até 50 milhões de vacinas adicionais, elevando o número total para, então, 150 milhões de doses neste ano. Em outubro de 2021, a Pfizer informou que a vacina é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças nessa faixa etária que receberam duas doses do imunizante com três semanas de intervalo. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 355,096,985 doses. 79,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 149,241,000 estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. E você não pode perder, daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro sanciona o orçamento para este ano. E ainda, número de moradores de rua aumenta durante a pandemia em São Paulo. A população em situação de rua cresceu em mais de 30% nos anos de 2020 e 2021 em São Paulo. Segundo o censo divulgado pela Prefeitura, atualmente existem quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas da capital paulista. A Prefeitura de São Paulo divulgou que, em dois anos, o aumento da população em situação de rua foi de 31%, ou mais de 7.500 pessoas. Atualmente, há 31.884 pessoas vivendo nas ruas da cidade. E em 2019, eram 24.344 pessoas. Em cerca de 450 cidades paulistas, a quantidade de moradores é menor do que a população em situação de rua na capital. O primeiro censo dessa população apontou as consequências socioeconômicas que vieram com a crise sanitária. O estudo indicou que a população vive mais em regiões centrais, mas também houve aumento populacional em bairros da periferia. Os principais motivos apontados pelos entrevistados para estarem em situação de rua foram os conflitos familiares, com 34,7%. A dependência de álcool e drogas, 29,5%. E a perda de trabalho e renda, 28,4%. No total das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, 39,2% são naturais da capital paulista. 19,86% são de outras cidades do estado de São Paulo. E 40,94% são naturais de outros estados do Brasil. O governo liberou do PIS-PASEP este ano um abono que pode chegar até um salário mínimo e é pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano passado e recebeu no máximo dois pisos nacionais. As dúvidas podem ser esclarecidas por intermédio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. O PIS é para quem foi registrado em empresas privadas e o PASEP para quem trabalha como funcionário público. Os pagamentos começarão a ser feitos no próximo dia 8. Começamos mais uma semana no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 0,90%. A maior alta em três semanas em meio ao forte clima de aversão a risco por tensões geopolíticas há dois dias da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,50 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,92%, com 107.937 pontos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento do país para este ano e segundo o que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, os Ministérios do Trabalho e Previdência, da Educação e do Desenvolvimento Regional foram os que tiveram maior volume de cortes para o ajuste das contas. A tesourada no Ministério do Trabalho e Previdência, recriado no ano passado para dar uma pasta ao escudeiro Onyx Lorenzoni, chegou a R$ 1 bilhão, praticamente um terço dos R$ 3,184 bilhões vetados pelo presidente e o órgão mais atingido foi o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com R$ 988 milhões em cortes orçamentários. Na educação, os cortes somaram pouco mais de R$ 800 milhões e foram desde o apoio para o desenvolvimento da educação básica em âmbito nacional, incluindo a aquisição de veículos escolares, até para o fomento de pesquisa, extensão e inovação das instituições de ensino de educação profissional e tecnológica e para a reestruturação e modernização das instituições de ensino superior. Praticamente metade desse montante foram contingenciados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apenas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável por realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, teve corte de quase R$ 25 milhões. Já a Universidade de Brasília teve enxugamento de R$ 4,3 milhões em despesas. No Ministério do Desenvolvimento Regional, a tesourada ficou perto de R$ 460 milhões, incluindo R$ 122 milhões para a implantação do projeto Sul Fronteira em Mato Grosso do Sul. Os cortes vão desde o apoio a projetos de desenvolvimento sustentável no Amazonas até a construção de adutoras em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia. O Ministério da Cidadania, com cortes de pouco mais de R$ 260 milhões, sacrificou áreas assistenciais, como a distribuição de alimentos da agricultura familiar para a promoção da segurança alimentar, a estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social e os benefícios de prestação continuada, além do apoio ao esporte. O Ministério da Economia, que já havia sido alvo de um corte de 50% em suas verbas durante a votação no Congresso, foi poupado de novas reduções de recursos. A pasta de Paulo Guedes teve um veto de apenas R$ 85.900. Nos próximos meses, a economia deve precisar de uma recomposição de recursos para se manter em funcionamento. Os técnicos estimam a necessidade de R$ 5 bilhões. Sem novos créditos, a pasta pode parar já no primeiro semestre. O orçamento federal para este ano ainda não foi sancionado, mas áreas como saúde e educação devem ter menos recursos disponíveis que em 2021. O que impõe enormes desafios para a gestão pública em 2022. Uma possível terceira onda da Covid no Brasil, provocada pelo avanço da variante Ômicron e o aumento de casos de gripe no país, tem abarrotado hospitais e acende um alerta para a situação da saúde pública. O infectologista Emerson Guz explica, no entanto, que a previsão orçamentária justifica-se pelo conhecimento adquirido e pela estrutura já montada após o pico da crise sanitária e que isso não deve provocar maiores preocupações, ainda que os casos de Covid estejam em crescimento. Mesmo com o aumento na taxa de transmissão e com os novos casos surgindo a cada dia, aquele cenário de guerra visto anteriormente, com hospitais de campanha sendo montados, pessoas sendo mobilizadas para atender na linha de frente, ou mesmo recursos sendo destinados especificamente para o enfrentamento, isso provavelmente não ocorrerá novamente. Temos um conhecimento científico diferenciado, já conhecemos mais a doença. A vacinação tem progredido de uma forma satisfatória. O interessante é que esses recursos direcionados para a vacinação e para o atendimento básico, ele será bem utilizado. A taxa de ocupação de UTIs ainda está abaixo do nível crítico, mas é necessário que as autoridades sanitárias acompanhem esses números e tomem as medidas necessárias caso eles demonstrem um descontrole da pandemia. O médico considera ainda que o aprendizado da comunidade científica e dos gestores, com o que já vivemos até agora, prepara melhor a gestão pública para enfrentar a pandemia em 2022. Os desafios também são muitos na área da educação. Os anos de 2020 e 2021 foram, sem dúvida, os anos mais desafiadores da história da educação básica. A gente nunca tinha vivido períodos tão longos de fechamento de escolas. O Brasil foi o país do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas, uma pesquisa já feita pelo CDE. Então, foram anos muito desafiadores. Acho que 2022 traz essa tônica de reconstrução dos sistemas educacionais. A gente precisa reconstruir a educação depois desse baque, desse choque que foi a pandemia e o fechamento das escolas. E, para isso, a gente precisa olhar tanto para uma agenda de curto prazo, só que eu não posso perder de vista que as reformas estruturantes também são fundamentais. Em uma agenda técnica, o Movimento Todos pela Educação elenca os principais desafios da gestão pública em 2022 para o setor da educação e apresenta uma série de propostas de curto e longo prazo para enfrentar esses desafios. Um dos maiores problemas mencionados é a lacuna social criada pela pandemia. O documento revela que, antes da crise sanitária, os níveis de aprendizagem e outros índices vinham melhorando. Mas, com escolas fechadas e o ensino remoto, a desigualdade social se agravou. Se eu pegar um estudante do quinto ano do ensino fundamental, quinto ano do ensino fundamental, um estudante de nível socioeconômico alto, 90% deles tem aprendizagem adequada em matemática. 90%. Se eu for comparar com um estudante de nível socioeconômico baixo, um estudante mais pobre, 26% tem nível de aprendizagem adequada. Ou seja, em média, um estudante brasileiro mais rico aprende três vezes mais matemática que um estudante brasileiro mais pobre. O coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação diz ainda que o Ministério da Educação deveria ser mais presente e coordenar estratégias junto às prefeituras e governos para garantir melhores índices de aprendizagem. O valor aprovado pelo Congresso Federal para o Orçamento da Educação em 2022 é de R$ 113 bilhões. Este outro especialista diz que o país possui graves deficiências no sistema de educação. Para ele, além de recursos, o Brasil precisa aprimorar a dinâmica e a gestão para conquistar melhores resultados. Então, o Brasil, no âmbito federal, vai investir nesse ano de 2022 mais de R$ 110 bilhões. É muito dinheiro quando a gente olha para o número de alunos e quando a gente olha a realidade das pequenas cidades do Brasil. Nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos de pessoas treinadas, de capacidade e, principalmente, de responsabilidade. Responsabilidade do gestor público, de todo mundo, para entender que o objetivo é bem informar as pessoas. O Brasil deve enfrentar ainda desafios sociais. Segundo o IBGE, o país tem mais de 13 milhões de desempregados e cerca de 5 milhões de desalentados. Pessoas que simplesmente desistiram ou não têm condições de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Auxílios sociais e programas de fomento ao emprego podem ajudar a recompor a economia e a dignidade dessas pessoas. Além disso, investimentos na área da infraestrutura também podem ajudar na geração de empregos e demandam atenção especial da gestão pública, pois o mundo requer ações mais sustentáveis e transportes de menor impacto ambiental. Os principais desafios para o governo federal no que diz respeito à infraestrutura em 2022 serão implantar ou viabilizar, por suas ações ou por concessões e autorizações, a infraestrutura de transporte de passageiros e descargas são rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, infraestrutura de saneamento, de habitação, energia elétrica. Tudo isso com a redução da emissão de carbono, que implicará principalmente na troca dos derivados de petróleo para a energia elétrica. Mais importante é que essa infraestrutura pode gerar empregos e movimentar a economia. E veja a seguir, os Estados Unidos colocam as tropas em alerta por causa da ameaça da Rússia invadir a Ucrânia. E em Santa Catarina, a população tem que conviver com a sensação térmica de 50 graus. As temperaturas continuam elevadas em Santa Catarina e a previsão do tempo indica que as máximas seguem em alta no oeste do estado. No domingo, Criciúma, no sul, registrou a sensação térmica de 52 graus, segundo a Defesa Civil. Não se fala em outra coisa em Santa Catarina. O calor dos últimos dias tem tirado o sossego dos catarinenses. Em Criciúma, sul do estado, a sensação térmica tem ficado na casa dos 50 graus. Domingo foi um dia de sensação térmica de 52 graus aqui em Criciúma, mas os dias quentes estão contados. Na próxima quinta-feira, a previsão é de que uma nova frente fria chegue à região, amenizando o calor dos últimos dias. Até quarta-feira, muito quente. E a partir de quinta-feira, já cai por volta de 10 graus a temperatura. E começa a chover também, o que é muito bom também porque está tudo muito seco, não chove, já tem um bom tempo. Então, para nós também, falando em temperatura, marca que quarta-feira vai ser a temperatura mais alta, 37 graus. Então, se 37 graus a temperatura, a sensação térmica vai ser muito maior, porque está muito quente, está muito abafado, a umidade do ar está mais baixa. Então, tudo isso contribui para essa sensação de calor ser muito maior. A solidariedade nessas horas chama a atenção. Empresários resolveram distribuir água para quem passava nas ruas para amenizar o calorão. A gente vinha as pessoas passando aqui na frente, um calor tremendo. Ontem fez 42 graus aqui. Aí a gente falou, vamos passar empatia para essas pessoas e distribuir uma aguinha para elas. Aí a gente falou nisso ontem e hoje a gente resolveu fazer isso. De acordo com os dados da EPAGRE-CIRAM, o órgão que é responsável pelo monitoramento do tempo e clima no estado, a maior temperatura registrada no domingo foi em Caibi, no oeste. Na cidade, o termômetro chegou a marcar 39,86 graus Celsius. Cristiúma ficou no segundo lugar com 39,37 graus. Em terceiro, Uruçanga, também no sul do estado, com 39,28 graus. Essa semana ainda exige cuidados com a saúde de humanos e pets devido a todo esse calor. Hidratação, sombra e muito ar-condicionado para poder amenizar os efeitos das altas temperaturas. A situação ficou mais tensa em consequência da situação na Ucrânia. Com a ameaça de que a Rússia pense em invadir o país, os Estados Unidos colocaram 8.500 soldados em alerta para uma possível reação. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que a Rússia não tem intenção de diminuir a escalada da tensão agora. Kirby também anunciou que os Estados Unidos colocaram em alerta cerca de 8.500 militares que poderiam ser mobilizados como parte das tropas da OTAN se a Rússia invadir a Ucrânia. Ele destacou que não foi tomada nenhuma decisão sobre um deslocamento de força fora dos Estados Unidos no momento. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte reforçaram a capacidade de defesa do flanco leste da Europa com o envio de aviões e navios para contrabalançar a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. No domingo, o governo americano pediu a retirada das famílias de seus diplomatas na Ucrânia diante do que chamou de ameaça persistente de uma operação militar russa. Os europeus foram pegos de surpresa com a decisão. O governo da Ucrânia criticou a decisão americana e o porta-voz da chancelaria a classificou como prematura e excessiva. No Dia Internacional da Educação, comemorado hoje, a Organização Mundial da Saúde fez um apelo aos governos de todos os países para que tentem cumprir os compromissos assumidos nesta área. Ainda mais que depois de dois anos de pandemia, o cenário tem se mostrado preocupante. A pandemia da Covid-19 provocou caos na educação no mundo, interrompendo os estudos de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes. Mas a turbulência na educação vai além das questões de acesso e desigualdade. Em sua mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o nosso mundo está mudando em um ritmo vertiginoso. Para ele, a educação deve ser vista como um facilitador essencial para o desenvolvimento sustentável. Em 2021, o Brasil atingiu o menor número dos últimos 10 anos de crianças nas escolas, depois de uma queda de 2,8% no número de matrículas. O afastamento dos centros educativos afetou o físico, o lado psicológico, em alguns casos, até a nutrição dos estudantes. Em outras partes do mundo, o cenário se repete. Uganda encerrou o período mais longo dos fechamentos de colégios do mundo. Cerca de 15 milhões de alunos ugandenses não frequentam a escola desde março de 2020, quando as instituições de ensino fecharam as portas. Já nos Estados Unidos, milhares de escolas estão voltando às aulas virtuais, à medida que a onda da Omicron afeta cada vez mais alunos e profissionais da educação. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no mundo inteiro, a interrupção da educação significou que milhões de crianças perderam consideravelmente o aprendizado que teriam adquirido se estivessem na sala de aula. Em países de baixa e média rendas, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, em comparação com 53% antes da pandemia. Vários estudos já comprovaram que a escola tem uma importância fundamental para o aprendizado das crianças e adolescentes. A falta de fatores como convívio social e intelectual podem trazer sequelas irreparáveis para o resto da vida. E agora um arranjo produtivo na agricultura bem diferente, Beatriz. Mais de 40 indígenas que moram na aldeia Lagoa Rica, em Douradina, no Mato Grosso do Sul, embarcaram para a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Lá eles vão trabalhar por 90 dias na colheita de maçã. A aldeia Lagoa Rica, localizada no município de Douradina, é uma das 78 comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. No local, vivem mais de 600 famílias da etnia guarani, cerca de 3 mil pessoas. As condições precárias em que vivem estes indígenas do estado fez com que, há pelo menos 10 anos, diversos homens fossem trabalhar em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os 45 indígenas que estão embarcando aqui na aldeia Lagoa Rica, em Douradina, devem ficar pelo menos 90 dias em Vacaria, no Rio Grande do Sul, participando da colheita das maçãs Fuji e Gala. Antes de embarcar, todos foram reunidos fora do ônibus para receber as últimas orientações do cabeçante do grupo, líder dos indígenas durante a viagem e estadia em Vacaria. Dia 5 de janeiro, comecei a organizar o pessoal e hoje é a última organização que a gente fez a reunião e o que a empresa passou para mim e para passar para a turma. As contratações são monitoradas desde 2014 pelo procurador do trabalho, Jefferson Pereira. Todos os contratos são feitos entre uma parceria do Ministério Público do Trabalho, FUNTRAB, Instituto de Direitos Humanos, COETRAE, que é a Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo e pelo Coletivo dos Trabalhadores Indígenas. Nós, agentes públicos, temos participado, temos inclusive feito inspeções em loco anuais nas frentes de trabalho nessas localidades, acompanhando como tem sido desenvolvida a atividade produtiva, as condições sanitárias, condições de conforto, as condições em que esse labor é prestado, os alojamentos, as refeições, o transporte, enfim, estamos acompanhando e monitorando em todo o contexto. Além da oportunidade de emprego, os indígenas, quando retornam para o Estado, colaboram também com o setor econômico local. São mais de 28 milhões que o nosso Estado arrecada com a venda desses trabalhadores indígenas quando eles terminam a safra da maçã, que eles retornam para o Estado do Mato Grosso do Sul. Ele ainda reforça a importância da capacitação para o trabalho. Tem muitas empresas que gostam, querem contratar o trabalhador indígena. E uma das coisas que tem nos preocupado é a qualificação da mão de obra indígena. Eu acho que a partir do momento que nós qualificarmos o indígena para o mercado de trabalho, exemplo, a Constituição Civil, ela necessita de trabalhadores indígenas. Por muitas vezes, o que falta? Qualificar esses trabalhadores para que realmente ele venha a ser inserido no mercado do trabalho. Conforme estimativa da ABPM, Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, pelo menos 10% dos safristas, que são as pessoas que trabalham por safra, sejam indígenas. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Ali foi o que, irmã? Eu estava caminhando com muita dificuldade e vim com a bengala, mas em nome de Jesus eu estou curada. Então vem aqui no corredor com a bengala e vai mostrar pra mim aqui como é que só chegou aqui. Chegou. Assim. Agora põe a bengala no ombro. Anda, filha de Deus. Marcha a saudade de Jesus. Ô, glória a Deus. Esse Deus é lindo, pessoal. Aproveite que está começando a operação. Você, irmã. Eu ando curvada. Aham. Assim. Andando curvada assim? Assim. Assim, desse jeito? Eu acho que me dá falta de ar. E agora? Eu preciso até pôr uma mochila pesada. Pra poder se arrumar. E agora, está bem? Eu estou bem. Então anda normal aqui agora. Levanta o corpo e anda. Ó Deus transformando ela aqui. Ô, glória a Deus. Eu, há com oito dias que eu estou com um caroço aqui na mão. Como eu gosto de dançar pra Jesus e bater palma, aí eu determinei hoje que esse caroço ia sumir. Sumiu. Que coisa bonita, pessoal. Você, moça. Estava com muita tristeza. Eu não queria viver mais, mas a gente melhorou. Olha só, pessoal. Eu não queria viver mais. Mas a vida é tão linda com Jesus. Ô, glória a Deus. Ô, glória a Deus. Ô, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo descanso pra você. Até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau. 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 Tchau.